E aí e você que joga free Fire acompanha o nosso canal de game Olha o Levinho aí. Vou ensinar, pai, segura aqui, pai, pra nós Ô, Caio, segura aqui pra nós Ensinar esses caras aqui na pinta de madrugues Esquece, pai Esquece Pipeiraí, tá foda Solta, solta Esquece 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 Esquece, esse aqui é um moleque de rua, ó Aqui em Pirapipo, né, ó Eu vim fazer uns 10 anos que não solta a pipa Raiz, é raiz Tu cura raiz Então, eu vou falar isso pra molecada aí, ó Aqui a gente ganha tudo, mano A molecada da Nodge não dá valor, tá ligado? Os moleque vêm aqui Fejuca, DF Meu irmão Todo mundo aqui em Pirapipo aqui não dá moral Tudo linha que molhou, ó Na minha época, galera Minha lata era Vou cortar aqui essa hora Você falou que ia lançar com o cara lá da laje Quando eu era menor, eu utilizava a noite, sabe pra quê? Pra passar cerol, velho Hã? É o laxinante, filho, ó Noite você caiu, meu pipa vai, ó Ó, vamos ver Agora eu vou laxinante Tá gurando não, né, Paz? Tá gurando não Já, já Já é hora Minha novinha só que os caras deixaram molhar, ó Na minha época, galera Minha linha era a coisa mais importante, ó Solta, solta Ah, mano Solta o bagulho, cuzão Segura aí no estirante Você não sabe soltar Ei, não Solta Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu colocar Vai, 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 vai Solta Solta Solta, desgraça Ele tá levando ela pra cá, assim Tá rodando, cara Eu levo aqui pra ouvir Eu levo aqui pra tu Como é que você vai fazer É, mano Elevador, elevador Elevador, faz elevador Mano, o cara aqui não consegue jogar o próprio pipa Aí, agora vai, ó Você quer o que, né? Só que você tá com pipa, viado Esse porra tá voado lá Você tá de salar na festa lá Aquele dia Tá curado ali, cara E aí, pai, hoje eu quero ver os arsons, velho Eu não quero, pai Aí, Kevin Sina esses malucos, solta a pipa aí, mano Os malucos, foda Eu tô curando, eu gosto muito de pinar os pipa, né? Aí, meu filho E aí, piroca E aí, Viva Salinha podre, viado Viva, ele tá podre, mas não consegue botar o botão lá, tá? Eu vou buscar lá, vai buscar? Viva, Viva Viva Viva, 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 viva, viva Viva, viva, viva Vai acordar o seu jair, é só a hora da noite, vai lá Não, vai acordar o velho Quero ver se é bom de pipa mesmo Vai acordar o seu jair, pai Cadê? Vai acordar o vizinho, pai Vizinho vai de cedo Cadê? Cadê esse pedaço? Pega um pedaço de carne e amarra que não faz barulho Não, viado Ali ele vai cair ali, porra Não, ali ele vai arrumar treta Segura aí, mano Não, ali ele vai arrumar treta, pai Que orelhinho tá vindo lá, não, pai? Hã? Essa mulher aqui é chagrada Não, não, a vizinha aqui é suave Foda que tá no telhado da mulher Aí, ó, na mó pesada Ah, não, ele vai lá mesmo, velho Ó Calma lá, ele arrumando confusão Viado do céu Mano, esses tijolos aí, ó Curva o seu jair, pai Seu jair vai sair correndo, bicho Já amarra aí, já Já puxa Dá pra passar daqui Tá foda, não, não, não Não, não pode parar que seu jair vai acordar Ele deu logo um pulão na laje do seu jair Não sei como seu jair não está na rua ainda Fala que ele é ruim no futebol Aí você arruma uma confusão Aí você arruma um inimigo Muito, muito rabiola, pai Eu tô no alto, filha Vizinho, a co... A VG, que os caras chame, não colocaia Ele tá ficando puto, galera lá Que ele não consegue colocar o pipa Bora vai, pai Já tá no alto, galera Tô descarregando a linha aqui, ó E aí, Nv, quer ajuda, pai? Me ajuda aí, viado Quer que eu põe pra tu no alto? Ainda, pai, ó Agora ele foi ligeiro Olha, tá com uns réus nesses fios Que eu vou lá levar pro seu lado É, mano Porque eu acho que é melhor, pai Tá com os réus nesses fios Eu já fiz isso quando era criança Eu levo lá, lá na outra ponta da rua É, eu já fiz isso Já fiz isso? Ih, pai, joga lata Eu jogava lata Aí, jogava lata Aí, você... Tá funcionando, mas aí eu voltei hoje Te batindo lá na sinuca Não, mas aí não gravou, né? É, ele colocou, rapaz Joga lá Ih Ele vai ficar puto aí, pai Ele vai ficar puto Ô, tem que fazer uma laje um pouco maior Que essa tá pequena, pai Tá pequena? Eu quero que segure pra tu, pai Olha lá, vai rasgar, pai Vou empinar a pipa Vai tomar no cu Porra, pai Tem ouro, tá lá? Tem, pai Eu te falei pra trocar Raia, raia, raia Raia, eu vou pegar pra tu, pai Esquere, gente Esquere, tu lá Acordou, acordou É só dos dreads Aí, ó Só dos dreads Durex, pai Porra, rapaz De novo Pega outra Tem sim Aqui ali, ali, ó E aí? Não, mente Não, mas olha o sino A gente dá bagulho Você quer pra onde? Fala, direita ou esquerda? Tá legal Tá molho Fala esquerda Fala esquerda Fala esquerda Direita Na sua quebrada Tem pipa lá, pai? Não pra caralho Poxa, eu cresci no meio do mato Vim de mina também, pai Os caras tomavam seus pipa, pai? Nunca Você acha que não, pai? Não tomavam, não? Quase tomavam Você me conhece desde quando? Vem, ô Uns dois anos Dois, três anos Você é caçador de MC, cara Todo mundo já tomou um pipa de alguém É, é isso mesmo Falau as ideias Nunca Você é o malandrão da quebrada Nunca Não, não Nunca tomaram meu pipa, não Tá louco? O meu já tomou vários O meu também Quando eu era moleque Os caras mais velhos tomavam mesmo Tomava, pai Quando eu cortava Você é você Eu sou o cara E vem quantos caras Põe lá, põe lá, tô Vou embolar Mas põe linha pura Você vai embolar? Vai embolar no puxão, cara É o seguinte, pai Você tá convocado domingo Campeonato de pipa Aqui na quebrada, pai O moleque tudo vai pôr da laje Que eu vou levar um parceiro meu Daqui da quebrada Tu vai ficar dessa laje Eu vou ficar da minha ali, ó Vamos ver quem corta mais no dia Vai ter juiz A porra toda Vai lá? Demorou Não, demorou Fechou ou demorou? Correu? Eu decidi colocar agora Você me deu aquele pré-treme Tá batendo efeito de novo Do pré-treme, cara Tá rolando o churrasco aqui, galera Tá rolando o churrascão Já tomei de você, hein? Tomei de você Vou levar lá pra minha noção Uma doçuda Cadê o copo descartado do Beto? Deixa eu ver sua língua, pai Não, deixa eu ver a língua Ei, pô, deixa eu pegar a filhadinha A cara vai dar taruganiche agora Ei, pô, dá coca aqui um pouco Os outros caras vão tomar minha coca Cadê o... Ô, Beto? Tem outra lá dentro, lacrada Ah, tem outra, tá? Tem bar, Rafael, tem bar Ei, pô, aí, pô Mano, os caras estão dando briga lá Tão brigando Tão brigando, ó Cuidado com o chão, agora já era Mano, que brincadeira é essa, velho? Os dois puros O cara é dois ruipinando, pai